1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro. Futou! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Abriram agora? Aqui, a tá acertação. A direita e pro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, sete, oito, a outro ou, senão. Vai, 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 fechando agora, vai, um, dois, 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 um, dois Vai fazer lá em baixo? Vai fazer lá em baixo? Tá. Por isso que eu vim aqui pra sombra. Pegando um pouquinho só. Põe os quatro aí, os quatro da frente aí, ó. Vamos. 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 Dois. Três. Quatro. Vai. 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 Vamos, pessoal. Isso. Isso. Tá chegando. Dois passos no meio aí. Não falta espaço. Lateralmente agora. Sabado, lateral. Bora. Vai. 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 Vamos. Vamos. Vai. Dois tiros aí, gente. Dois tiros aí, ó. Dois tiros aí. Vamos. Dois tiros. Dois tiros. Dois tiros. Desce o papão Só embaixo, só embaixo Marcos Fora Marcos Marcos, quebranteira Marcos Mone mais nessa Marcos Mone Mone, substitui Marcos Vem na frente Vem na frente Mesmo exercício Mais uma vez Segura disso, estão por outro lado Estão por outro lado Estão por outro lado Estão por outro lado Vou lá, vai de novo Vai Lutou 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 Um, dois, dois, dois. Vai, direita, um, pessoal, eleva bem a coxa, um churro, eleva, churro, eleva, churro, eleva, churro, eleva, churro, eleva, churro, eleva, churro 1, 2, 1, 2, 1, 2, West 1, 2, 3 chuta Eleva, chuta, externa Elevou, externa, externa O braço do meu, externa Inferna, bora, vai Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Bão. Bão. Vai. 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 Vamos tentar o solto muito pronto, bater na nossa voz, gente. Pessoal? Lida. Vai. Sobe. Chute. Vai. Sobe. Um, dois, três. 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 Eleva. Eleva. Chuta. Externa. Externa. Vamos lá, vamos aqui. Vai. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica bonito a tomada aqui de cima, né? Fica bonito a tomada aqui de cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos lá. 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 Uma marca no campo. Um X. Uma cruz, um X. Estrago o campo. Um outro coletor aqui. Um aparelho, um aparelho. Quero ver a coordenação. Olha o braço. Usa a coordenação agora. Um aparelho, um aparelho. Alô? Um aparelho, um aparelho. Um aparelho. Um aparelho. Quando você machucou, boa, ele estourou. Vamos lá, sem problema, vamos embora, vamos embora. Segura aí. Isso. Vamos lá, vai dois lados. Vai lá, vai dois lados. Vai dois lá. Vai mais um. Vamos lá. Vamos lá, vai para um lado agora. Vamos para um lado agora, vai para um lado. Vai para um lado, Giane. Vá para um lado, Giane. Pode voltar! Boa, Giane, boa. Boa, boa. Brasileira, por favor... Sacarei, vou lá. Vem lá, Giane. Vem lá, Giane. Agora sim, Giane. Vamo embora. . . . . . . o braço para correr, o braço para correr, a ponta do pé vai, a ponta do pé vamos te pegar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai vamos, vamos, vamos vai ae, dá uma seguradinha, dá uma seguradinha tem que entrar agora, gente, dos dois lados aqui, ó esse aí é o golpique só que você vai entrar aqui, vai entrar aqui gira aqui, ó, gira o braço tá, entra o posto agora